Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama Oferecimento Olhar Digital Suporte Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br A gente resolve! O Google vai trazer novas funcionalidades para o seu buscador. É isso mesmo, Morrison? Maíra, essa semana nós já falamos aqui que o Google está meio na berlinda nos Estados Unidos, sendo alvo de uma investigação antitruste e que pode, quem sabe, resultar até num processo que pode obrigar a empresa até a se desfazer do seu navegador Chrome. Enfim, isso a gente ainda tem que esperar. Mas a gente precisa voltar a falar da empresa novamente, porque num evento realizado também essa semana, Maíra, eles mostraram algumas novidades muito interessantes que estão sendo incorporadas ao buscador, à página de buscas do Google. Essas novidades, claro, como várias novidades que têm surgido ultimamente no mundo da tecnologia, tem a ver com inteligência artificial. No caso do Google, Maíra, chamam a atenção duas novidades que eles demonstraram. A primeira é a capacidade que está sendo incorporada ao buscador de corrigir textos. Quando você digita alguma coisa errada, em apenas 3 milissegundos, o buscador já é capaz de oferecer uma correção, uma autocorreção. Então, quando você vai fazer alguma pesquisa e eventualmente digita alguma letra ou escreve errado, talvez até por não saber exatamente como é a grafia, em até 3 milissegundos o mecanismo vai ser capaz de propor uma sugestão. Nem sempre essas correções dão certo, Maíra, às vezes eles fazem aí umas coisas que não são exatamente as melhores alternativas, mas de qualquer maneira chama a atenção a capacidade e a velocidade com que essas sugestões passam a ser oferecidas. Agora, o que chamou mais atenção mesmo, Maíra, foi uma novidade que está sendo trazida para o Google Assistente. A gente já se acostumou com os mecanismos tipo Shazam, que conseguem identificar rapidamente que música está sendo tocada, por exemplo. E eles são cada vez mais rápidos, só que eles têm algumas limitações. Talvez a principal limitação seja o fato de que muitas vezes eles não conseguem identificar a música que está sendo tocada, a não ser que aquela gravação seja uma gravação original. Ou seja, às vezes você tem a mesma música sendo executada pelo artista, mas numa gravação ao vivo e às vezes, mesmo assim, o mecanismo não é capaz de identificar que canção é aquela. Pois é, o Google está indo muito além dessa história, Maíra. Segundo eles anunciaram, o Google Assistente vai ser capaz de identificar músicas simplesmente ouvindo você assobiar. Mesmo que você não saiba a letra, mesmo que você só tenha uma certa ideia do ritmo e que você consiga assobiar, teoricamente o Google Assistente vai ser capaz de reconhecer aquela melodia. Vamos ver aí nos próximos dias, quando a gente puder experimentar essas funcionalidades, se elas realmente cumprem tudo aquilo que foi prometido, Maíra. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia.bandnewsfm.com.br. E aí E aí E aí